O número impressiona, né? E todo o período de estiagem, a Prefeitura, a AMA, intensifica esse trabalho de limpeza. A gente, inclusive, tá aqui no Parque Botafogo, olha só, atrás de mim tem um lago aqui que o funcionário já começou a fazer essa limpeza do lago. Quem vai dar detalhes pra gente sobre esse trabalho é aqui o presidente da AMA, Lua Alves. Presidente, bom dia pro senhor. Em Goiânia são 56 parques, 16 lagos, então tem que ter um trabalho intenso aí pra poder controlar toda a situação, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, justamente são 56 parques, 16 com lagos, que a gente vem fazendo o trabalho nessa parte de seca, intensificando o trabalho pra buscar melhor a identificação também das questões estruturais dos lagos. Ou seja, não é só limpeza, se identificar algum problema ali, por exemplo, a manta de contenção, tem que ser feito um novo trabalho. Isso, é. Como você pontuou, no Parque Gerivá foi feita uma limpeza, nós identificamos que a manta que impermeabiliza o solo pra retenção da água tinha alguns problemas estruturais. Um deles era a manta com furo ou pequenas rachaduras que impedia a retenção da água. E nós já estamos fazendo a substituição da mesma. Agora a gente vê aqui um trabalho manual, foi feita uma contenção, como que funciona? Vocês vão trazendo o lixo pra margem, como que funciona esse trabalho? Isso, é um trabalho manual, a gente faz às vezes com alguma máquina ou reto escavadeira, mas o maior trabalho, ele é manual. A gente faz essa contenção com bambu, justamente pra ela não se espalhar. A gente vem trazendo a sujeira pro canto do lago, escolhe um canto e vem trazendo, puxando pra fazer a limpeza. Esse material que ele tá coletando ali, Juliana, olha só, é material orgânico, são algas, mas a quantidade de lixo mesmo, ela é imensa, né, presidente? Explica pra gente o que mais se encontra aí, o maior problema que se encontra nesses lagos. Isso, isso é algumas espécies subaquáticas que se prolifera ao longo do ano, mas a gente tem também bastante sujeira. Só pra uma ideia, nós já recolhemos mais de 600 toneladas nesses 60 dias de trabalho. Muito plástico, e o que mais se encontra? É, plástico, material orgânico também, areia, barro, que faz o assoreamento dos lagos, que vem de construções, de N situações, né? E muitos desses lagos tem animais, tem peixes, né, tem tartaruguinhas ali, isso é um grande problema pra fauna também, né? Isso, por exemplo, um lago desse aqui, ele tava de uma forma que ele não via a questão da luz solar, atrapalha na oxigenação da água, então isso tudo interfere na vida do lago, né? Qual que é a orientação pra população? Porque muitas vezes a gente vê o pessoal deixando lixo no parque, né, vai fazer um piquenique ali, não recolhe. Qual que é a orientação que o senhor pode passar? É, nenhum tipo de interferência no lago, nenhum tipo de interferência com os animais que convivem no parque de uma forma geral, né? A agência tem uma equipe de fauna, tem uma equipe de controle de alimentação, então evitar de dar comida, de pegar, de passar a mão, até pra evitar qualquer tipo de acidente. Tá certo, muito obrigada pelas informações, fica o alerta, Juliana, a gente sempre vê o pessoal jogando alimento ali pros animais, a gente já falou aqui, inclusive, no jornal mais de uma vez, que não é recomendado, viu? Porque eles têm ali quem os alimente, né, o pessoal tem a equipe e tem alimento no próprio lago ali pra esses animais, então isso evita também essa interferência, como o presidente disse aqui, na fauna e na flora e plástico, né, lixo ali, papel de salgadinho, se levou, recolhe, leva pra casa, joga no local adequado. Juliana, é uma questão de educação, né? Volto com você.